O evento de fazer entrega do Enigroma deste primeiro encontro com o Enquanto do Mundo A valente poetas do mundo Despertai a sublime mudança Lançai sobre o caos infecundo O baú salmo exasso da esperança Levantei a bandeira da união Provocai a justiça da igualdade Sufocai o germem da ambição Traçai na poesia a liberdade Seja paz, vosso grito de guerra Seja amor, alavanca de ação Nova luz surgirá sobre a terra Se cumprir, despoça a missão Seja paz, vosso grito de guerra Seja amor, alavanca de ação Nova luz surgirá sobre a terra Se cumprir, despoça a missão Há amor, alavanca de ação Há amor, alavanca de ação Há paz, sobre a terra Há amor, alavanca de ação Há amor, alavanca de ação Há amor, alavanca de ação Há paz, dulce que alavanca de ação Há amor, alavanca de ação ainda diz tudo. Eu sou um livro, você é meu autor. Eu sou conhecido por você. Eu sou um livro, você traz para a vida, sua imaginação em meus livros. Eu sou um livro. Obrigado. Eu sou uma vibração cósmica. Eu sou eterno, sempre presente, fluindo qual rio todo o tempo vivo no coração do poeta. Obrigado. Simbiosis. O ocaso se nos deshoja, o mesmo que o almendro depois da tormenta em uma tarde de março. O seu cair, o seu cair, o seu cair, o seu cair. E encontro o lugar onde descansar a minha mão em sua espalda, sendero de claridade e angostura. E me convido a quedarme em suas manhãs de água. E me ensina a tenerte com meus olhos. E as letras de teu nome se trenzan com o meu. Quando o sol não vem, e nos descobre a noite. E nos descobre a noite. Me miras. Quando me miras, a igreja de teu mundo interior faz contrasão e me volta para encontrar. Em sua mirada, uma chamada, o canto de corresponder, o teu mundo e o meu. Então, dois vinhos. Sobre a te. Sobre a te. Sobre a te. Sobre a te. Sobre a te.